Então o que que é, paim? É aumentar a nossa casa? Você acha que tem necessidade disso? Tem. Tá vendo, marido? Esse moleque é uma bestada, eu não sabia de nada. Tá bom? Chama a Betisa, chama. A Betisa! Pode aqui, menina. Oi, mãe. Ai, desculpa, tá vendo? Acho que o maior que eu tenho que tirar uma parte da casa. Ai! Não é que todo mundo pode fazer ela, não. Ai! Ele orou. Ah, sim, ele orou. Ele orou. O que que foi, paim? Bem puxadinho. Fala aí, mãe. Oi, menina, tu quer mais perto que esse abestado ser irmão? Eu vou buscar suas costas, não sei pé de novo. Vai pra mim, vou ver, vai pra mim. Tá bom, tá bom, vai pra lá. Escuta, menina. Tu quer mais perto que esse abestado ser irmão? Tu não acha que essa casa tá muito pequena? Pequena? Pequena, não. Sabe o que é pequena, não? A pequena é uma coisa tão grande. De grande o quê? Ah, pra lá, ah, pra lá. E agora? São três contra um. O que tu vai fazer? Você não sabe é de nada. Ah, já sei. Vai consultar o sábio. Sábio? É, moleque, fala bonito. Sabe, sou eu, gente. Que sou eu. O que tu anda falando com ele? Pra mais esse cara? Ah, eu ouvi falar uma coisa dele aí. Vai, vai, vai. Eu vou procurar esse homem. Busca a feixeira. Busca. Vou procurar esse homem. Ele foi...